Se ao menos tivesse mais volume, mais ar no meu cabelo. Ouviu? Mais ar no meu cabelo. Esta ideia foi o que nos levou no Instituto Capilar ali da Paris a criar o novo shampoo de volume Sunsilk Profissional. Um shampoo com queratina que separa cada fio de cabelo. Os resultados foram medidos. 15% mais volume. É como se tivesse mais cabelo. Novo shampoo de volume Sunsilk Profissional. A ciência dá ao cabelo beleza que se pode medir.